Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cão e o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios dá injustiça sangrenta. Exatamente, rapaz, estou aqui de volta com meu querido Alanios, porque nós temos que assistir agora o trailer Red Band, ou seja, com toda a sanguinolência e groselha que nós merecemos de Injustice à animação, cara. Filme que vai vir aí nos mesmos moldes de Mortal Kombat, Battle of the Realms, Scorpions Revenge e tudo mais, pelos mesmos caras, né, e a gente já tinha feito um react aqui do trailer Green Band, que não mostra nada de violência e tal. Então, preparem-se, porque o barato vai ser louco nesse trailer, vocês conhecem bem aí como é que a Netherrealm é com questão de violência, então, já fiquem avisados. Já deixem seu likezinho aí também e se inscrevam no canal e ativem o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanio, deixa eu trocar a nossa tela, o pessoal começar a assistir esse negócio com a gente aqui, já tá devidamente preparado aqui, ó, Restricted R, Bloody Violence e a tela toda vermelha, já naquele esquema, entendeu? Até o Alanios tá vermelho hoje no vídeo pra vocês. Só deixa eu tomar um bagulho pra tirar o sono aqui. E o pessoal geralmente pode achar que eu tô tomando água, ó. Tá aqui, ó, mais informações aqui embaixo. Link no comentário fixado aí pro Play Energy, 20% de desconto com o cupom MEIALUA20. Acessem lá, hein. Vamos lá, Alanios, conferir esse barato, que deve tá muito louco. Simbora. Aquele mistério. Opa. Tô falando da perda do super-homem, não precisa de tempo pra poder processar. Você tirou a esposa dele. Você tirou a esposa dele. Por que? Depois de todos esses anos, Batsy, você realmente precisa de razões de mim. É, não precisa de razões realmente pro Coringa fazer umas coisas, né? Nossa! Caralho! O que aconteceu com a Metropolis nunca pode acontecer de acontecer de novo. Eu não vou ser mantido por ideais que não protetem os inocentes. Você vai derrubar tudo o que a Justiça League está em cima. Nossa, mano. Nossa, mano. Você é o melhor amigo dele falando sobre isso. Você não vai derrubar um estado de polícia, ele precisa ser parado. As leis do Superman não serão as leis do Atlantis. Nesta vez, as brincas são novas. Enfrentando, acho que é o Damon, né? Caramba, mano, a treta vai ser muito louca, irmão. Que que é isso, velho? E pelo jeito, as mortes cabulosas aqui vão ficar tudo pelas mãos do super-homem mesmo, porque o bicho tá brabo, velho. A gente viu ele matando tanto o Coringa quanto eu acho que é o Solomon Kane ali, não foi? Como você é burro. Que é aquele cara que parece um Frankenstein. Solomon Grundy. Solomon Grundy. É Solomon Kane, ó. Tô confundindo as paradas. O Kane é o do WWE. É, é. É do WWE. Eu confundi os nomes aí, foi mal, gente. Desculpa aí. Mas, cara, essa história, eu acho que eles tão fazendo muito certo em colocar ela com esse tom de violência, porque precisa, entendeu? Poder representar bem. Quanto o Superman, ele ficou deturpado. A gente tá vendo aí novamente, cara, o socão que ele dá no Coringa, atravessou o peito dele ali no coração e o bicho ainda consegue ficar falando o Coringa ali, entendeu? Ele ainda faz uma piada. Tipo, essa realmente é uma punchline, né? Tipo assim, um soco final, uma parada assim. É uma expressão, na real, entendeu? Mas ficou muito da hora. E aí a gente vê as tretas começando ali, né, mano? Tem um momento que o próprio Aquaman fala, tipo, ó, as leis do super-homem na Terra aí, ó, não vão ser as mesmas leis de Pratlantis, não. Olha isso, cara. Só, nossa senhora, ele vara o cara ali, irmão. E pode esperar que vão ter mais mortes, que ele mata mais gente. É, num outro momento ali apareceu ele, acho que é o Clayface que chama, né? Aquele inimigo do Batman que é feito de argila, ele desfazendo o cara no soco ali, enfrentando provavelmente o exército, que deve estar se opondo a ele. Muito louco, cara. A gente não vê a coisa dessa forma no jogo, né? O jogo a gente só vê o depois. A gente não vê o processo de transformação, né? O que o Superman foi fazendo pra chegar no ponto de ser o ditador e tudo mais. A gente só vê ele como ditador. Então, esse desenvolvimento dele vai ser muito interessante pra gente entender a gravidade, né, do que tá acontecendo. Porque uma vez que você vê ele se colocando ali numa posição, né, de tipo, ó, a partir de agora quem fizer e tal vai sofrer as piores consequências, tem gente que pode até olhar e falar, ah, ele tá certo. Mas quando você vê a forma como ele chega lá, essa opinião muda. Ele abre mão de tudo que era correto, vamos dizer assim, pra poder proteger... Metrópole sem nenhum tipo de limite, entendeu? Tudo aquilo que ele defendia, né? Ele manda pro ralo. É, tipo assim, pra ele, os vilões não tem que ficar vivo mais. Tem que matar é tudo. Tem que ficar prendendo mais nada, não. Porque senão acaba soltando de novo e acaba fazendo o que o Coringa fez. Então essa é a grande discussão da parada. E tem uma coisa que eu achei interessante aqui que eu não tinha reparado. Eu não sei se nos outros trailers eu acabei não vendo por algum motivo, mas eu acho que não tava. Que é nesse momento onde aparece a Lois... Olha essa cicatriz no peito dela aqui, mano. Não entendi o porquê que ela tem essa cicatriz. No outro momento aqui, quando mostra o Superman com ela nos braços, né? Depois que ela morre, ó. Aparece essa mesma cicatriz no peito dela, quer ver, ó? Um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Novamente a cicatriz no peito dela, ó. Ah, tá. Eu não lembro disso. Eu tô ligado o que que é. É o detonador da bomba. Ah, entendi. O Coringa faz uma cirurgia, né? Eu não lembrava disso, cara. Nossa Senhora. Mais um motivo aí pro nosso querido Superman ficar pé da vida com o bichão lá, né, velho? Tudo aquilo que ele queria proteger, a esposa, o filho Metrópolis, ele destrói. Então, assim, é uma situação muito... Mano, desculpa. Eu tô falando aqui, a gente tá comentando. A história já tá aí há um tempo. Então a gente imagina que todo mundo já conhece o que tá acontecendo. É, sim. Essa história já existe em quadrinhos. Já teve o jogo. Então... Exatamente. É uma situação muito complexa e a gente vai conseguir ver essa transformação. Cara, eu e esse eu tô ansioso. Mesmo tendo com essa arte ruim, com esse tipo de desenho que eu não gosto. Mesmo assim, esse eu tô muito ansioso pra ver. É uma história que eu acho muito boa, sabe? Ela retrata um Superman completamente diferente. Quero ver até que ponto que ele chegou nesse período, né, dessa transformação dele aí. Até ele virar o juiz Dredd, tá ligado? Pois é, mano. Ele é o juiz, o júri e o carrasco nessa terra aí, né, mano? E aí eu quero ver depois, mais pra frente. Eu não sei se deve acontecer nesse filme específico, né? Porque, pelo que o pessoal tava comentando, é o ano 1. Quando eles incluírem o Super-Homem de outra realidade, entendeu? E os personagens de outra realidade também. Ver o embate de dois Super-Mans nessa animação, com esse tipo de violência, assim, vai ser muito louco. Verdade, né? Essa animação, ela pode ir, provavelmente, até o ponto em que o Superman assume, né? Pode ser que não tenha o confronto pra desfazer. Pode ser que seja só a parte dele estabelecer e depois eles façam um outro, onde tá tudo estabelecido, pra resolver o problema. Pode ser que seja isso, hein? Pois é. Eu acho que eles vão fazer, sim, mano, mais filmes. Porque, até onde eu vi, eles vão fazer do ano 1, da parada. Então, eles vão encerrar com um cliffhanger, provavelmente. E aí a gente deve ter uma próxima animação aí mais pra frente. Porque se o Mortal Kombat fez sucesso, esse aqui provavelmente vai fazer ainda mais que a obra da DC. Então, vamos aguardar poder ver esse negócio aí. E ainda tá sem data de lançamento, como nós vimos ali no final. Mas tem uma data prevista pra lançamento aí, para outubro, ainda não oficial. Mas eles devem revelar isso pra gente logo, se não for lá na DC Fandome, né? Acontece agora no mês de outubro. Mas comentem aqui o que vocês acharam desse trailer agora com a violência extrema que a gente queria ver nesse negócio. E o quão hypado vocês estão pra essa animação, cara, pra essa história. Não se esqueçam também aí, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e vamos!